Esse é um erro muito comum de todo dev, principalmente quem está começando. A gente acha que bug é só um erro de lógica, uma variável que você não inicializou, um valor que dividiu por zero e deu infinito, sei lá, coisas desse tipo. Acontece sim, isso não vai te largar, isso vai acontecer bastante ainda na sua carreira, independente se você está começando agora, se você já tem uma carreira mais longa, faz parte do nosso dia a dia, de vez em quando você erra uma lógica aqui, outra ali, e vai acabar gerando um problema técnico. Mas esses casos são incidências bem menores do que a gente acha que é. No começo, como a gente tem pouco traquejo ali com lógica, a gente não tem muito o raciocínio muito bem apurado no começo da carreira, você acaba cometendo mais erros desse tipo. E sim, o teste vai te ajudar com isso. Quanto mais você testa, menos erros de lógica você vai cometer. Mas realmente é muito menos do que a gente imagina. A gente sempre imagina que tem um stack overflow ali, ou um erro de lógica, um if mal colocado, ou uma variável que dá um new reference, porque são erros muito comuns mesmo no nosso dia a dia. Na maioria das vezes não é isso. O bug, ele normalmente é um desacordo. É um desacordo entre aquilo que você escreveu no seu código e aquilo que o seu cliente precisa. Na maioria das vezes, o que vai acontecer é que, por exemplo, um cálculo que devia dar 100, deu 85, deu 93.8, mas não deu 100. São as necessidades que o seu cliente tinha, as coisas que ele pediu para você fazer, e que você efetivamente não fez, ou que você fez errado. Imagina o seguinte, você está andando na rua, e aí você vê uma pessoa que começa a sentir uma dor no peito aqui, e ela desmaia na sua frente na rua. Naquele momento ali, não adianta você dar um telefone para ela e falar para ela ligar para a emergência. Naquele momento, o que aquela pessoa precisa é de um médico. Ela precisa de um socorro imediato. O telefone poderia ser útil em outras situações? Ele poderia. Mas para aquela situação, daquela pessoa caída no chão ali, não adianta dar um telefone e falar para ela ligar. Você precisa fazer outras coisas. A necessidade daquela pessoa, naquele momento, era outra. E você não está mal intencionado ali, dar um telefone para ela. É só que realmente não serve. No nosso dia a dia, isso acontece muito. Às vezes o seu cliente precisa de um cálculo, ele precisa que uma informação seja armazenada em algum lugar, que ela seja enviada para algum outro lugar, e você não está enviando. Você se preocupou em fazer outras coisas. Você deu foco em outras coisas. Mas aquela necessidade que ela tinha, aquele campo no formulário, que ia ajudar ela a economizar um tempo, não foi o que você entregou. E aí E aí E aí Obrigado.